Bom, olha aí, legal, hein? Vocês sintonizados no programa Radar, canal 26, e nesse momento estamos em Marquinhos Automóveis, que vocês sabem que é a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região. Hoje, especialmente, estamos iniciando com mais um vendedor aqui na casa, que é o Edgar, que é esse que está aqui ao meu lado. Tudo bem, né, Edgar? Boa tarde, Marcos, boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, mais uma vez aqui no Marquinhos Automóveis para mostrar para vocês de Franca e de toda a região as novas opções de veículos seminovos com aquela garantia que só o Marquinhos oferece para Franca e toda a região. Esse é o Edgar, meu amigo, já começou pegando fogo. Então vamos ver qual que é o primeiro carro que o Edgar escolheu para essa semana. Edgar, que carro que você escolheu? Marcos, nós vamos falar primeiramente da Triton 2018. Único dono, tirado em Franca, com 36 mil km, carro completo, banco de couro, botão de stop start, linda, na garantia da Mitsubishi, fora a garantia que o Marquinhos vai oferecer para você. Essa Triton, com preço imbatível, vale a pena conferir. É justamente essa máquina que vocês já estão visualizando aí nas imagens, olha só, mas olha, eu vou te falar, hein? Não é à toa que o Marquinhos carrega esse apelido, a alcunha de o rei da caminhonete, porque essa caminhonete está linda, repleta de detalhes em cromo, inclusive ela tem uma cor bem diferenciada, né, Edgar? É, o novo lançamento da Mitsubishi, essas cores, são cores metálicas, fáceis de manutenção, ótima de comercialização também. Então é isso e muito mais aqui no Marquinhos, oferecendo para você de Franca e toda a região. Venha para cá, não fique rodando por aí, não perca tempo. A melhor opção de compra e o melhor semi-novo está aqui no Marquinhos Automóveis. Como vocês podem ver, ela já vem até insufilmada, olha só, não dá para ver nada lá dentro, hein? Você que está lá dentro, dando uma volta, né, claro, fazendo sei lá o quê, às vezes você está dando uma volta na cidade, está a trabalho, está em viagem, você está curtindo um lazer aí com a tua família, com os teus amigos, olha só que maravilha de automóvel. E sem contar que ela tem uma carroceria muito ampla, ali cabe muita coisa, rapaz, imagina, cabe até um jet ski ali, não cabe não, Edgar? Sem dúvida, sem dúvida, já projetada para isso, para carregar carga, carga pesada, ótimo espaço físico interno também, motorização com ótima capacidade, um ótimo torque. Então isso e muito mais, você tem que vir aqui pessoalmente no Marquinhos Automóveis, fazer aquele test drive, para você sentir na verdade o que é essa caminhonete. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? O Marquinhos Automóveis é uma loja tão especial, mas tão especial, que no momento de você fazer um test drive, você não precisa sair pela cidade, você pode fazer um test drive aqui dentro mesmo, espaço aqui é o que não falta, meu amigo. Marquinhos Automóveis, a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca em toda a região. Oi, Edgar, repete só o ano e o valor dela. É uma Triton 2017 modelo 2018 com 36 mil quilômetros rodado. Quanto? 145 mil reais. Sentiu, né? Marquinhos Automóveis. Bom, legal, dando continuidade, vocês sabem que estamos em Marquinhos Automóveis, que é a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca em toda a região, hoje com o vendedor Edgar. O Edgar começou com uma Triton, vamos ver o que ele preparou agora, qual que é o segundo carro? Marco, o segundo carro é uma Hilux 2017 2017, com 45 mil quilômetros rodado, por 140 mil reais. Olha, é um nome que a gente até fica feliz em pronunciar, né? Hilux, olha só que maravilha, Hilux, Hilux, meu amigo, olha só, na cor prata, cinza, metálica, lindíssima. Um automóvel realmente de procedência. É uma caminhonete muito ampla, forte, espaçosa. Olha, dá para 3, 4, 5, 6 pessoas e tranquilo ali, né? Sem dúvida, sem dúvida, Marcos. Isso e muito mais, é um caminhonete também com ótima capacidade interna de carga. É ampla, uma caminhonete ótima de comercialização e para utilizar também. O pessoal está querendo trocar o seu carro e pegar uma caminhonete moderna. Aqui uma ótima opção para você de Franca e o pessoal da região que também está assistindo o programa. Bom, o negócio é o seguinte, né? Olha só, muita gente dentro da caminhonete e você ainda pode levar a sua sogra lá na carroceria. Porque faz parte, né? A carroceria é bem ampla, você põe uma cadeira ali, você põe ela sentada. Dá para você ainda levar mais algumas coisas ali, né? Fruta. Porque nós que moramos aqui numa região que tem muita fazenda, muita chacra, muito sítio, geralmente o pessoal gosta de ter uma caminhonete desse porte. Porque isso aqui numa estrada de terra... Olha, se na estrada asfaltada já é bom, imagina numa de terra, hein, Edgar? Sem dúvida, Marcos. Na estrada de terra o pessoal costuma dizer que ela fica mais macia ainda. Então ela já foi projetada especialmente para isso. O pessoal anda, gosta de fazer uma trilha, ou a pessoa que usa ela na fazenda, ela já foi projetada para isso, para capacidade de carga pesada e com uma ótima comercialização também, lembrando disso. É claro, meu amigo. Estamos falando de uma Rai, Lucas. É mais uma caminhonete. Olha, nós não temos só essas duas que estamos apresentando não, tá? O Marquinhos tem esse apelido aí de o rei da caminhonete, não é à toa, porque a loja aqui está repleta de automóveis para que você possa escolher a sua máquina. Repetindo o nome, ano e valor. Uma Hilux 1717 SRV, roda 16, 45 mil quilômetros rodado, por 140 mil reais. Vem fazer um test drive aqui no Marquinhos Automóveis. Um detalhe, você vai fazer um test drive dentro da loja, porque a loja tem espaço, tá? Porque nós estamos na maior e na mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região, meu amigo. É isso daí, você sintonizado aí no radar, o Edgar começou com uma Triton, depois ele foi para uma Hilux. Vamos ver o que ele escolheu agora aqui como terceira opção da semana. Marcos, temos agora uma opção para o pessoal que é representante, professores que viajam, dão aula fora, precisa de um carro econômico. Nós temos aqui um Quicks 2019-2020 com 489 quilômetros por 41,900. Carro zero, zero quilômetro, só aqui no Marquinhos Automóveis. Eu achei interessante que você falou assim, ideal para um professor, para um representante. Isso que o Edgar acabou de falar é muito importante, porque o automóvel, ele representa a cara do profissional, a cara do usuário, né? Então, achei legal isso daí, cara, porque realmente, né? Geralmente o fazendeiro anda de Triton, de Hilux, né? E vendedor de automóvel, anda com qual carro? Vendedor de automóvel anda com carro popular, viu, Marcos? Trabalhando no Marquinhos, você vai vender muito, viu? Sem dúvida, aqui no Marquinhos, o lema é vender, vender e sempre vender. Então, o pessoal que está afim de comprar o seu carro ou trocar o seu carro, não fique perdendo tempo, não fique rodando por aí. A melhor opção de compra, a menor taxa de juros e a melhor avaliação do mercado é aqui no Marquinhos Automóveis, vem pra cá. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse modelo da Renault. Eu sei que é um automóvel de quatro portas, né? Ele está aí na cor prata, é um carro zero, mas ele deve ter alguns diferenciais aí que devem chamar a atenção do público que está nos assistindo. Sem dúvida, Marcos. É um carro econômico, um carro completo, com ar, direção, vidro, trava, super econômico, mais econômico da categoria. Eu falo pra representantes, professores, porque são pessoas que trabalham diretamente com o carro, costumam dizer que fica mais dentro do carro do que em casa, você entendeu? Então, é um carro econômico, custo-benefício muito barato e, sem dúvida, também é um carro de ótima comercialização. Amanhã você vai pensar em trocar o seu carro ou vender o seu carro, é um carro de ótima aceitação no mercado. É um carro feito especialmente para esse pessoal, esse público, representante comercial, professores que dão aula fora, professores que dão aula em dois, três colégios, então precisa se locomover, é um carro fácil de estacionar, um carro muito econômico e o custo-benefício dele é barato, baratíssimo. Você falou que ele está em 41. 41.900, com 489 km, 2020. Carro 0, 0, 0, 0, 0. Não rodou nada, andou só 500 km? Exatamente, só rodou 500 km e, lembrando bem, já está documentado. Então, você não vai ter o custo de documentação desse veículo. Já está documentado, já sai transferido no seu nome. Maravilha! Bom, essas foram as três opções de automóveis dessa semana aqui do Marquinhos Automóveis. São automóveis aí de vários valores diferenciados, mas é claro que se nós não apresentamos aqui algo que chamou a sua atenção, venha para a loja, porque é uma loja que possui de 95 a 105 carros em dois pavimentos. E é por isso que eu chamo a atenção nesse momento, para que você conheça um pouco mais da loja. Vejam que é uma loja muito ampla. Ela está repleta de automóveis de várias marcas, modelos, cores e valores. Certamente que você irá encontrar algum automóvel cuja parcela ou valor, né, caiba no seu bolso. Então, venha para o Marquinhos Automóveis. Bom, maravilha! A partir desse momento, a equipe que compõe o Marquinhos Automóveis. Vejam vocês que esse é o Otacílio, a Ana Flávia, o Edgar, o Milão, o Guilherme e o Celso, que compõe a equipe de vendas. E é claro que o gerente, o César. Setor administrativo, nós temos a Isabela, a Márcia no financeiro e a Priscila. E é claro que fazendo aquele café delicioso, tem a dona Gisele. E no comando dessa turma toda, está ele, o Marquinhos, do Marquinhos Automóveis, o rei da caminhonete. Bom, legal, hein? Gravamos uma vez mais aqui em Marquinhos Automóveis. Essa semana eu gravei pela primeira vez com esse novo integrante aqui da equipe, que é o Edgar. Edgar, seja bem-vindo à equipe do Marquinhos Automóveis. Eu agradeço, agradeço a todos. E aqui no Marquinhos, você precisando trocar o seu carro, você querendo trocar o seu carro, vem pra cá. A menor taxa do mercado, a melhor avaliação do mercado, troca com troco, isso e muito mais só aqui no Marquinhos Automóveis. Lembrando, funcionamento, horário de funcionamento, durante a semana até a sexta-feira, das 8 às 18. E no sábado, aquele horário especial, você que trabalha a semana toda, pode vir pra cá. Estamos de portas abertas a partir das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, esperando você de Franca e de toda a região também. Grande Edgar! Obrigado! É isso aí, gravamos aqui em Marquinhos Automóveis, que vocês sabem que é a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca em toda a região. E vocês continuem sintonizados aí no Radar. Obrigado!